Pessoal, aqui é o Matheus Grimm, eu estou aqui com mais um vídeo. Aqui hoje eu vou ler os irmãos Grimm, os 77 melhores contos e o volume 2. A gente vai ver a história do Lombi. Só o Lombi, a gente vai escutar a história do Lombi e os 7 caixinhas. Pira, que nem sei o que faz, mas eu tô... E hoje eu tô cabelo aqui. É, gente, tô aqui gravando pra vocês. Tá, então vamos lá. Eu tinha 7 caixinhas. Eu os amava como uma boa mãe, pode amar os filhos. Um dia ela precisando ir ao bosque, para buscar comida, para o jantar. Chamou o 7 e disse, queridos pequenos... Queridos pequenos, precisam ir ao bosque, tomem cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, comerá todos com uma única morrida. Mas ele danado costuma disfarçar. Sim, mas vocês logo o reconhecerão pela voz rouca. Pelas patas... Pelas patas, os cabritinhos responderam. Roda e sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos com o balido. Balido... A cabra saiu confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando. Abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca, que é o lobo. Não abrimos nada, disseram nós. E a nossa mãe, ela tem uma voz suave. E tua é rouca. Tu és o lobo. Nós falamos em espanhol. Então, o lobo foi embora. Comprou um grande pedaço de argila. Comeu assim, a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater a porta, dizendo. Abram, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas ele tinha apoiado a pata negra na janela. E os pequenos viram e gritaram. Não abriremos nossa mãe. Não abrimos. E não de gravação. Não abrimos. Nossa mãe não tem patas negras, como tu, tu. É o lobo. O lobo, então, corre até a padaria e lhe disse. Machuquei a pata. Passe na cima um pouco de massa. Que lobo mentiroso. Depois disso, correu até o moleiro e disse. Espalhe um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou. Este lobo está tentando enganar alguém. Gay. Gay. Ele recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou. Você não fizeremos. Devorou-te. Moleiro assustado. Jogou farinha na pata do lobo. O malandro foi, pela terceira vez, bater a porta dos cabutinhos. Dizendo. Abra um pequeno vó. Sá, querida mãezinha voltou do bosque. E trouxe um presente para cada um. Os cabutinhos gritaram. Mostra primeiro a tua pata para que saibamos. Eu não consigo ver. Sabemos. Não vou aprender. Me ajuda aqui, Belo. Eu sou um sono. Vamos ver. Onde que é? Mas, primeiro, a tua pata para que saibamos. Você é realmente amante. O lobo colocou a pata sobre a janela. Quando viram que era branca, acreditaram no que diziam. Abriam a porta, mas foi o lobo que entrou. E os cabutinhos amedrontados. Trataremos de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O lobo foi no forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia. O sétimo na caixa do relógio. Da parede. Mas o lobo encontrou o espaço. Todos e não fez cerimônia. Engoliu o oço. O outro foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sobre uma árvore. Pegou no sono. Não, 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 não tardou muito. A cabra regressou do bosque. Ela viu a porta da casa escancarada, a mesa, cadeiras, os bancos, tudo e as pernas para ar a pia em pedaços. As cobertas e as cobertas e as travesseiras arrancados da cama procurou. Logo, os filhinhos não conseguiu encontrá-la. Parte alguma chamou-os pelo nome. Após o outro, mas ninguém respondeu. A chamaram por o fim, o menor de todos. O vazinha gritou. Querido mãezinha, estou aqui dentro da caixa do relógio. Ela tirou de lá o pequeno controle que o lobo tinha devorado todos os outros. Imaginei o quanto a cabra chorou pelos céus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. E o cabrinho menor foi atrás. Chegado ao prato, viram o lobo deitado debaixo da árvore roncando. De tal maneira que fazia estremecer o galho. Ela olhou atentamente de outro lado e notou que algo se mexia dentro da sua barriga enorme. Adeus meu, suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus copos pequenos que o lobo devorou. Bandou os cabritinhos menores irem correndo em casa apanhar a tesoura, a linha, a agulha também. Então ela abriu a barriga do lobo. O primeiro corte é um cabritinho e pôs a cabeça para fora. E conforme já cortando mais, pôs a fora, um soltando. Todos vocês vivos e sem dentadas, pois o malvado na presa eu engoliu inteiro, sem masquilhar. Como é que os cabritinhos ainda estão vivos? Então vamos para a próxima. Ahn, que hora? Mãe, pulando felizes como nunca. Mas a cabra é na última página. Lê disse. Vão depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado. Antes que ele desperte, os cabritinhos andam correndo e dali um pouco voltaram com pedras que meteram na barriga do lobo. A cabra muito rapidamente costurou a pele dele e que nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e com as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede. Foi a fonte para beber, mas ao andar, se mexer, as pedras chocavam-se na barriga. Fazendo um certo ruído, ele então começou a gritar. Dentro da pança que só está e pulam cabritinhos, não são, parece pedras miúdas, chegou a fonte de brusão para beber, entrando, entrando, pesquisa entrando. O peso das pedras arrastou para dentro da água, onde acabou se afogando. Vendo isso, vocês e cabritinhos saíram correndo e gritando. O lobo moreu, o lobo moreu. Então dançaram alegremente com a mãe e volta da fonte. Terminou a história, então. Deixe o like no canal e ative o sininho se vocês querem mais histórias do Livro dos Mães Green. Tchau!